Olá pessoal, cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus. Bom, hoje a dica é de beleza, hoje é a beleza dos cabelos. Vou ensinar vocês a fazerem um mel de cenoura, que deixa o cabelo mais liso, tá? Os fios mais alinhados, com mais brilho e maciez. Vamos à receita! Os ingredientes que eu vou usar são cenoura e açúcar, gente. O açúcar, pra quem não sabe, ele é rico em vitamina B1, B2, fósforo, cálcio, magnésio. Com isso ele tem o poder omectante e com isso ajuda a alinhar os fios, dando brilho, maciez e mais vida aos cabelos, tá? A cenoura, todo mundo sabe, ela é rica em vitamina A, essencial pra saúde dos cabelos. Você vai pegar o açúcar e cobrir todo o mel e deixar por 24 horas. Passado 24 horas, a gente tem esse melzinho, gente. Agora é só misturar uma colher desse mel com uma colher da sua máscara de sua preferência, pessoal. Com o cabelo já lavado e úmido, você passa e deixa agir por meia hora. Bom, pessoal, só pra recapitular, então, esse melzinho que vai sobrar, eu usei uma colher e ainda sobrou. Você pode guardar na geladeira por até 10 dias, bem tampadinho, tá? Lembrando, é só cobrir a cenoura com açúcar, esse é o demerara, pode ser o mascavo ou o açúcar de sua preferência, tá certo? Eu já passei nos meus. Gostei muito do resultado. Bom, pessoal, não tive tempo de secar, mas só desembaraçando já pude perceber a diferença da maciez e do brilho também. Então, vale a pena vocês fazerem, eu gostei muito. Além de ser um produto natural, é econômico e bem prático, tá certo? Então, se você gostou, deixa aquele joinha bem caprichado. E que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a cada lar com a tua paz. Aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente e até o próximo. Tchau, tchau!